A gente está se preparando agora essa semana, depois que a gente ficou sabendo que a Libertadores é só semana que vem. A gente está visando esse jogo de domingo, a expectativa é muito boa. A gente vem de um descanso de jogos e um trabalho um pouco intensivo para chegar domingo e poder buscar os três pontos. Pode ter certeza que a gente vai domingo para buscar os três pontos. O Fluminense é uma equipe dificílima, vem provando isso nos últimos tempos, nos últimos anos. Como você falou, no passado a gente não conseguiu vencer o Fluminense, mas agora a gente vai buscar esse jogo domingo para buscar esses três pontos. A gente não vem de um jogo de quarta-feira, no meio da semana, para depois jogar no final de semana. A gente não pode arrumar desculpa ou argumento algum, falando que a gente está cansado, que a gente não está bem fisicamente, tecnicamente. Eu acho que desculpas não vão funcionar após a partida, se por acaso, se possivelmente a gente vier a perder. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá no Maracanã.